O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Acham que alguma vez nos frustramos? Sim ou não? Óbvio que sim, claro. Às vezes é melhor se frustrar no nível diamante ou no nível diamante executivo. Eu lembro que, acho que uns 13 anos atrás, fizemos uma viagem e Gladys nos disse, venham conhecer a nossa suíte. E era uma suíte, tinham acabado de se classificar duplo diamante com o Susan e foi impressionante entrar nessa suíte e nós ali como diamantes executivos frustrados. Mas, como disse, é melhor ser diamante executivo e estar frustrado. E eles nos inspiraram, nos fizeram sonhar, nos mostraram como seguir em frente. E, realmente, por isso, para mim e para Carlos Eduardo, esse casal representou muito. São nossos amigos, nos inspiraram e, sinceramente, se somos grandes agora, é porque pudemos contar com o apoio desses gigantes. E isso, para nós, é o mais valioso neste negócio. Sabemos que todos estamos no caminho. E eu quero contar uma história. Eu quero compartilhar algo, porque Carlos Eduardo e eu nos sentimos muito responsáveis por aprender como fazer este negócio cada dia melhor. Quando nos reconheceram na convenção, estávamos indo para casa, nos perguntando o que aconteceria depois e como continuar aprendendo e poder fazer um trabalho melhor e como seguir adiante. Porque entendemos que neste negócio não existe graduação. Quando acha que o copo está cheio, aí mora o perigo. Nós pedimos a Deus que nos mantivesse na humildade de entender que não existe graduação. E que, na verdade, cada vez que achar que chegou lá, saiba que precisa continuar aprendendo. E eu quero contar que faz uns anos, faz uns dois anos, o meu filho, mais velho, teve uma conjuntivite. Terrível. Agora vão entender por que eu estou contando essa história. Por causa da conjuntivite, eu o levei ao médico, homeopata, e na época ele estava cursando o segundo semestre de ciências políticas. E então, o médico homeopata me disse, o que acontece, Cláudia, é que quando os olhos inflamam, é porque as pessoas não conseguem ver claramente. Você pressiona muito o seu filho e ele está fazendo o que está fazendo só para te agradar, mas ele não está feliz. Você imagina o que eu senti. E eu disse, mas quando eu o pressionei? A única coisa que eu dizia era, você precisa se formar porque tem que terminar o que começou. No clube de diamantes, um dos clubes ao que eu o levei, encontramos o José. Já conhecem o discurso do José, não? Então, eu vivi em conflito com o José, não? Eu vivi em conflito. Não fale isso para o meu filho. Nossa, que raiva, por que você foi dizer isso para o meu filho? Meu filho vai se formar, você tem duas profissões, então fica quieto. A coisa que o médico me disse, deixe que ele tome a decisão. E sabe o que eu disse? Tire umas férias. Quando decidir o que quer fazer, eu vou te apoiar. Se quiser mudar de curso, se quiser mudar de universidade, se quiser mudar de país, mas decida o que você quer fazer. Ele foi para os Estados Unidos por um mês de férias e quando voltou, essa cena eu nunca vou esquecer. Chega o meu filho, para na copa lá de casa e me diz, mamãe, eu já tomei uma decisão. Eu já sei o que quero fazer da minha vida. E eu disse, ah, que bom, meu amor, me fala o que você vai fazer. Eu quero ser diamante como vocês. É isso que eu quero fazer da minha vida. Mas esperem. Quando meu filho me disse isso, eu fiquei muito impactada. Porque eu nunca determinei para os meus filhos o que deviam fazer. Eu sempre procurei que fizessem o que desejassem. Mas um garoto de 18 anos que está me dizendo, eu quero fazer um negócio, pois já me coloca uma responsabilidade muito maior, porque é o meu filho. Ah, a vida dele está voando e vai fazer este negócio. Ou seja, ele precisa se sair bem e isto é minha responsabilidade. E eu disse, vamos fazer um trato, Omar. Vamos fazer de conta que você começou uma faculdade de Network Marketing e vai cursar o primeiro semestre. Não se precipite, porque você precisa entender que talvez o que deseje é o estilo de vida de um diamante. Mas você precisa entender que para chegar aí é preciso trabalhar duro. E se não estiver disposto a isso, não vai conseguir. E eu vou dizer algo que vai deixar as coisas super claras para você. Se você, aos 18 anos, deixar a universidade e começar a ficar em casa, para acordar todos os dias às 10 da manhã e começar a ter o nosso estilo de vida, aqui os diamantes somos nós e não você. E então ele, não mamãe, eu assumo o compromisso. Seis meses. Se em seis meses eu perceber que você se empenha e que isso pode vir a ser a sua carreira, a carreira da sua vida, eu vou te apoiar. Agora, se não for assim, então vai ter que procurar o emprego e ver o que vai fazer. E aí eu liguei assustada para Gladys. Não é verdade? Eu estou muito preocupada. Olha só o que está acontecendo com o Omar e me ajude. Já tinham se passado cerca de três meses e o que acham que aconteceu? Pois ele acordava às nove da manhã e fazia tudo o que não se deve fazer. Porque, claro, queria viver a vida de diamante, mas não era um. Então Gladys me disse, fica tranquila, eu vou levar um presente. E levou todo o pacote de Anthony Robbins. O meu filho me disse, mamãe, eu vejo que você ajuda todo mundo, menos a mim. Me dá a fórmula. Naquele, então, já tinha patrocinado 44 pessoas. Mas me passa a fórmula, mamãe. E eu... Mas veja, o que você tem que entender é que não tem que aprender a ser, mas sim aprender a pensar. Este negócio é de liderança. Eu estava treinando o meu filho. Eu era a sua upline, a sua mentora. E ele, meu filho. Incrível! Mas sabe o que eu percebi? Que eu estava dizendo ao meu filho a mesma coisa que dizia para todo mundo quando me diziam que queriam triunfar neste negócio. Porque é a mesma coisa. Independente de ser o meu filho ou você. A resposta para nós é sempre a mesma. Não precisa se preocupar tanto em aprender a fazer as coisas. Mas sim de aprender a pensar. A pensar. Um dia, o meu filho me disse... Sabe de uma coisa, mamãe? Você, sinceramente, não me explicou como qualificar para a prata. Ou seja, eu quero que me diga a fórmula. Meus amigos, estamos todos perdidos. Isto é, tem muita informação e eu preciso que me digam a fórmula. E eu dizia, já te disse que o que você precisa fazer é estudar todos os dias, porque você está treinando para ser um líder. Então está treinando para ter uma inteligência emocional brutal neste negócio. Porque 80% do trabalho que você faz se perde e precisa ser forte para lidar com isso. Porque às vezes as pessoas que você mais deseja que vençam deixam de atender a sua ligação. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas até eu aprender o que eu quero contar para vocês agora, Eu não conseguia superar essa sensação de frustração e culpa por achar que faltou ensinar algo ou dizer algo para essa pessoa que tinha tanto potencial e talento. E era supostamente o meu primeiro diamante. E não atende mais o telefone. Já aconteceu com vocês? E então disse, sabe o que, Omar? Está certo, vamos fazer um acordo. Você vai trazer o pessoal mais enérgico do seu negócio e vamos fazer uma pizza em casa e eu vou dar a fórmula. Eu vou dar a fórmula. Mas tem que explicar para as pessoas que precisam comprar um caderno novo. Porque eu vou dar a fórmula. Nesta noite foram lá em casa seis amigos dele. Com ele eram sete, com os quais ia se qualificar para diamante. Eles estavam sentados na cadeira, ansiosos. E eu ia dar a fórmula a eles. Vou dar a fórmula. Escrevam. Em letra maiúscula. Letra grande. A fórmula não existe. Então, o meu filho queria morrer. Mamãe, como você faz isso? E eu disse, olhem, garotos, se querem ter sucesso neste negócio, precisam entender que este é um negócio de educação. Vocês estão desenvolvendo algumas habilidades para fazer coisas. Mas é um negócio de liderança. Trabalho em equipe. Esse é um negócio onde as matérias que precisam aprovar são diferentes e não são vistas na universidade. Se você está disposto a ler, se preparar, ouvir, se associar, então vai encontrar a sua fórmula. Porque algo que percebi é que todo mundo faz o negócio com o seu próprio estilo. E a melhor estratégia e o melhor plano é aquele no que a gente acredita, desenvolve e confia. Quero que as pessoas pensem. Percebi que quando falo para as pessoas, olha, faça isso, faça aquilo, normalmente, por alguma razão, a coisa não funciona. Mas eu percebi que quando as pessoas param para pensar em como vão fazer, fazem as coisas e conseguem resultado, porque cada um tem o seu próprio estilo de fazer as coisas. A forma como o Núria Camacho executa o plano é muito diferente do que Fernando Palacios faz. A forma como o Núria Camacho lidera é muito diferente da forma de liderança de Maurício Lara. E ambos têm sucesso, mas encontraram o DNA de como fazer o seu negócio. Eu me perguntava, por que as pessoas saem do negócio? Isso gerava em mim um sentimento de culpa, um sentimento de impotência, um sentimento de responsabilidade e muita frustração. Uma vez, um amigo me disse, vá a um treinamento de liderança, que é o treinamento número um da América Latina. É reconhecido como o treinamento número um em liderança. Eu paguei, acho, faz uns 16 anos, 3.600 dólares para fazer o treinamento que me permitiu achar a resposta para essa pergunta. Porque alguns triunfam e outros fracassam. E foi como tirar uma cruz pesadíssima das minhas costas. Como tirar uma cruz e entender a pureza de quem realmente tem esse DNA para vencer. Comecei a fazer o negócio de uma forma muito diferente depois deste treinamento de liderança, que durou seis meses. Estive seis meses fazendo uma formação em liderança. Mas eu vou dizer o mais importante que aprendi, ou seja, a pasta que ficou no alto e na frente. O mais importante. A mente funciona como um arquivador, e as coisas importantes a gente coloca em pastas no alto e na frente. O que não tem importância, a gente coloca onde? Embaixo e atrás. Então isso ficou no alto e na frente para mim. Foi o mais importante. Ou seja, eu paguei todo esse dinheiro faz 16 anos para aprender o que quero compartilhar. E foi o melhor presente. O que me permitiu fazer um negócio com um caráter diferente. Me permitiu fazer um negócio com mais responsabilidade pessoal. E entendendo o que são os meus 100%. Inclusive com o meu próprio filho. Inclusive com o meu próprio filho. Porque por mais que o ame, não depende de mim. Eu tenho que entender o que é o meu 100% e qual é o 100% dele. O que ficou como informação muito importante foi o que este palestrante disse. Alguns anos atrás fizeram um estudo em Harvard para descobrir por que alguns fracassam e outros têm sucesso. E o estudo descobriu que 83% das pessoas... 83% estão destinadas ao fracasso. E que só 17% das pessoas consegue ser bem-sucedido no que se propõe a fazer. Entendendo que ter sucesso, basicamente, é poder viver uma vida tranquila, sentindo-se feliz, com ótima saúde, conseguindo levar adiante os seus projetos e sentindo-se pleno. Aqui, acho que nessa sala, somos dos 83% ou dos 17%? Dos 17%, não é? Essa sala está repleta dessa porcentagem de 17%. E o palestrante dizia, os 83% não têm as três características necessárias para triunfar. Não têm. Esses 17%, sim, as têm como um denominador comum. Falo quais são as características ou deixamos isso para amanhã? Falo de uma vez? Tá bom. A primeira. O que as pessoas dos 17% têm, em primeiro lugar, é a inteligência emocional. O que eu entendi nesse treinamento é que a inteligência emocional é a capacidade de não fazer uma tempestade num copo d'água. Depois, eu fui a outro treinamento, uns anos depois, e entendi ou compreendi muito mais profundamente o que é inteligência emocional. Esse psicólogo que assisti na outra conferência explicava, ele era, digamos, o pai da inteligência emocional na Espanha. Ele dizia, inteligência emocional é o seguinte, pensem todos, cada um pense na pessoa mais influente, a que mais influi na vida de vocês, certo? Agora pensem qual é a característica da sua personalidade que mais te cativa. Pronto? Diga para quem está ao seu lado. É disciplinado. Diga o que você vê nessa pessoa como característica que mais te atrai. Digam. Esse psicólogo falou, e começamos todos a dizer disciplina, foco, carisma, persistência, trabalho, capacidade de trabalho. Bom, começamos a dizer muitas coisas, e esse psicólogo disse que são 144 características que, na inteligência emocional, se resumem em cinco características que englobam todas. Habilidades sociais, autocontrole, autoconhecimento, automotivação e empatia. Poderíamos fazer uma conferência sobre cada uma. Mas uma pessoa que é inteligente emocionalmente tem habilidades sociais, autocontrole, automotivação, autoconhecimento e empatia. Dizia este senhor, o especialista, que alguém com inteligência emocional se responsabiliza pelo que as suas emoções podem causar aos outros. de um a dez. Que nota você dá à sua inteligência emocional? A segunda característica que as pessoas dos 17% têm é a inteligência linguística. falam bem consigo mesmas e falam bem com os outros. Você conhece gente dos 83% e sabe como é, né? Você liga para elas e nem quer perguntar como estão, porque você já sabe tudo o que vai ter como resposta. e o pior é que às vezes é o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, gente da mesma família. E falam tão mal que basicamente são pessoas negativas, gente negativa, gente que suga a sua energia. seja por telefone ou se você os vê na rua, acaba trocando de calçada porque já sabe que fica perto de cinco minutos e já suga a sua energia. A terceira característica é a inteligência cognitiva. As pessoas dos 17% sempre têm a atitude do copo vazio. Sempre querem aprender mais, crescer mais e se decidir viver uma vida de excelência. E a excelência não é diferente do que melhorar continuamente. Tem gente sem inteligência cognitiva que se comporta como... Como... Eu não sei se alguém aqui já foi a uma loja quando era pequeno e voltou... Depois... Depois de uns 15, 10 ou 20 anos à mesma loja e está lá, a mesma pessoa, o mesmo lugar com a mesma pintura. Você sente que o tempo não passou. Alguma vez já esteve em algum lugar em que teve a impressão de que o tempo não passou? O mesmo acontece com pessoas. Tem gente com quem parece que não acontece nada, nem aprendizado, nada de mudança, nenhum desejo de superação. O pessoal dos 17% é gente que sempre está em atitude de mudança, em atitude de excelência, com sede de aprender, pronta para se levantar. Há humildade para continuar aprendendo. Portanto, meus queridos, quando eu saí desse curso, eu percebi algo. Percebi que seria ingenuidade querer desenvolver em outros seres humanos essas três inteligências para que alcançassem o sucesso. Eu entendi que a minha responsabilidade na vida era ter, eu, a capacidade de superar a mim mesma e que não podia assumir a responsabilidade de fazer isso pelos outros. E quando as pessoas saíam desse negócio, eu entendi o que acontecia. Eu tive uma resposta para a minha frustração, eu parei de sentir culpa. Assim, eu aprendi a fazer este negócio com mais personalidade e aprendi a dizer aos outros, é o seu negócio, é a sua responsabilidade. Eu fiz isso com meu filho e é preciso saber onde, onde está a sua verdadeira responsabilidade nesse negócio. É que você seja e se comprometa e trabalhe duro para fazer realmente parte desses 17%. E quando as coisas não saírem como você gostaria, assumir 100% da responsabilidade. porque o lugar onde você está hoje é resultado de onde está a sua mente. Se quiser um resultado diferente, então tem que pensar diferente e trabalhar em você de uma forma diferente. E é só você que pode fazer isso por você. É responsabilidade sua. E se você for melhor, os seus resultados mudam. E isso é maravilhoso. Para mim, foi a melhor lição que aprendi no desenvolvimento do negócio e me tornou mais responsável. Em 2009, fomos a um evento em Las Vegas, a comemoração dos 50 anos da corporação. foi um evento sem precedentes, um evento realmente incrível, porque foi a primeira vez que se reuniam, acho, pelo menos até onde eu sei, se reuniam todos os diamantes do mundo num só lugar. Pelo menos na história recente. Se os números não me falham, estamos falando de cerca de 3 mil diamantes do mundo inteiro que fomos lá a Las Vegas para a celebração dos 50 anos. Nós, era o meu primeiro clube de diamantes. Toda a comemoração que tive foi ver uma tela onde estavam a minha foto e o meu nome. De fato, não estávamos casados ainda e esse era todo o reconhecimento que íamos receber. Simplesmente uma foto que mostravam em uma tela cada 15 ou 20 minutos. Era gente de todos os lugares do mundo e íamos caminhando por algum lugar procurando onde comer e havia tanta gente que não era fácil achar o lugar. E quando chegamos a um que vimos que estava mais ou menos desocupado tentamos atravessar mas havia uns cordões impedindo a passagem. Tentamos tirar o cordão para passar e me disseram não, não, não isso é só para os Founders Council. Founders Council não tinha nem ideia do que significava. então depois descobriu o que significava representava uma conquista dentro do negócio que implicava chegar ao nível de embaixador coroa ou ter ao menos 20 créditos FA para poder estar lá. Comecei a pesquisar um pouco mais sobre o tema para entender como poderíamos realmente chegar lá e percebi várias coisas. A primeira é que não havia nenhum hispano falante que já tivesse chegado ao Founders Council. Ninguém da América Latina nenhum hispano falante tinha estado lá. Pesquisei mais e obtive dados como estes. Há somente 14 países que estão representados neste Conselho dos Fundadores. Há somente 5 negócios nos Estados Unidos nele. 80% dos códigos que chegam ao Conselho dos Fundadores são asiáticos. Há somente 17 códigos dos demais países além dos asiáticos que tem pelo menos alguém no Conselho dos Fundadores. Há menos de 100 negócios qualificados para o Conselho dos Fundadores. Ou seja, obviamente era uma meta interessante. Quando saímos de lá nos perguntamos como vamos conseguir? Três pessoas nos deram a visão. A primeira foi John Brockman um senhor que trabalhava com a corporação havia muitíssimos anos e me deu conselhos muito valiosos sobre como focar no negócio. Me disse foque em ajudar os grupos que não são necessariamente os maiores. Essa lição foi muito importante para mim. Outra pessoa que me ajudou foi Ed Posman. também trabalhava na corporação havia muitíssimos anos e me ensinou muito sobre créditos FA. E o terceiro foi Vladimir Pandora que me ensinou a jogar o jogo com linhas e com créditos FA. O que significa isso? Veja, para que entendamos bem, um crédito FA são 12 Qs. O que é um Q? Um Q é uma linha que se qualifica com 10 mil pontos. Por isso, um platina é um Q6. E um platina fundador é um Q12. E um Q12 representa um crédito FA. Nós fizemos 20 FA. Quantos Qs são necessários? 20 vezes 12 240. Quantas Qs são necessárias para chegar a diamante? Seis linhas por seis meses dá 36 Qs. Ou seja, que o projeto em que estávamos embarcando implicava fazermos seis vezes diamante em Qs em um ano fiscal. E pois bem, pois conseguimos. 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 Foi um trabalho de dois, três anos focados em chegar aí. Mas há várias lições que quero compartilhar nesses minutos que me restam. São as sete lições que aprendemos para chegar ao conselho dos fundadores. Mas que não são aplicáveis só para chegar ao conselho dos fundadores. São aplicáveis também para fazer com que esse negócio seja realmente gigante no mundo Emoe. Atualmente somos um negócio em crescimento, mas não representamos mais do que 2% do faturamento mundial da Emoe. Quantos de vocês tem negócio no Japão, na China, na Coreia, na Tailândia? Então se a Emoe vende 11,8 bilhões de dólares, isso não nos afeta. não nos toca. É uma boa notícia para uns, mas ainda não para nós. Nos enche de orgulho, mas nos coloca na posição de pensar tudo o que falta fazer na América Latina, porque não representamos mais o que apenas 2% do faturamento do negócio Emoe a nível mundial. Pensem, para qualquer companhia, perder 2% de seu volume representaria muito pouco. Mas a Emoe sabe que o próximo mercado que levará a corporação aos 14 ou 15 bilhões de dólares é o da América Latina. Não digo isso para entusiasmá-los. Eu não falo isso para entusiasmá-los, porque vão fazer isso com ou sem a gente. Eu falo para que vejam claramente o que este negócio representaria nos próximos 3, 4 ou 5 anos. Analisei e procurei informações para tentar entender onde poderíamos encontrar o DNA que nos levasse a construir um negócio com o porte dos negócios asiáticos. Para mim, há 7 lições-chave e quero compartilhá-las. Primeira grande lição que aprendemos no caminho quanto mais alta a montanha maior a necessidade de criar uma equipe. Subir uma montanha pequena a gente pode fazer só. Se chegou a algum lugar sozinho não foi uma grande montanha. Para chegar ao Everest é preciso ter muitas pessoas na equipe. Para conseguir fazer desse mercado um mercado gigantesco temos que abandonar o paradigma do líder e entrar no paradigma da equipe. Estamos na era de equipes bem-sucedidas, não de líderes bem-sucedidos. Temos que aprender a jogar em equipe com os demais empresários das organizações. Temos que aprender a cooperar e não a competir. Temos que entender que o sucesso de cada pessoa no negócio diz respeito a todos nós, mesmo que não sejam cooperar. Na Colômbia dizemos que um colombiano é mais inteligente que um japonês. E certamente um mexicano é mais inteligente que um japonês. Mas dois japoneses são mais inteligentes que dois mexicanos. Dois japoneses são mais inteligentes que dois colombianos. Os dois colombianos começam a competir e brigar. Os dois japoneses começam a cooperar. Para subir grandes montanhas, montanhas altas no negócio Emway, precisamos aprender a trabalhar em equipe. Tivemos que estudar duas matérias fundamentais nos últimos dois anos para alcançar este PIN, influência e trabalho em equipe. Há um ano, nos sentamos com a nossa organização de diamantes e esmeraldas e lhe dissemos pessoal, vamos atrás de uma meta, vamos construir 20 FAs porque queremos chegar ao conselho dos fundadores com esse fala espanhol e se tornou uma meta de equipe. isso, o triunfo dos 20 FAs não é um triunfo de Claudio e Carlos, mas um triunfo de toda uma equipe que acreditou nessa visão e trabalhou de mãos dadas com a corporação fazendo o que era preciso. Os diamantes da minha equipe saíam às 4 da manhã de casa para chegar às 5 em um café da manhã de trabalho só para ajudar na classificação de seu applying porque sabiam que esses 20 FAs iam ser importantes para eles e o melhorar o negócio deles não competiam cooperavam para conseguir e quando tinha que ligar para Nelson e Elce porque eles sabiam onde estavam os próximos diamantes que precisávamos desenvolver para os próximos 20 FAs e se tinham que ir a Barranquilha tinham que ir a Medellín onde tivessem que ir pegavam um avião e iam para ajudar a meta da equipe Grandes montanhas a gente escala em equipe Quando aprendermos essa lição daremos dos mercados asiáticos Segunda grande lição Resolver problemas em vez de reclamar Na vida trata-se de resolver problemas No negócio trata-se de resolver problemas Os mais novinhos aqui já tem o primeiro problema fazer 10 mil pontos de volume Esse é o seu primeiro problema Sabem de uma coisa Resolvam Nós já o resolvemos Resolvam Saiam e resolvam o problema Não se queixem Não continuem esperando a fórmula mágica para fazer 10 mil pontos de volume Saiam e construam 10 mil pontos de volume E entendam algo Quanto maior o problema resolvido maior o cheque recebido E quem tem habilidade de resolver problemas pequenos recebe cheques pequenos Quem tem habilidade de resolver problemas grandes recebe cheques grandes Vou explicar o problema no qual embarcamos Tínhamos que desenvolver mais uma linha diamante ou seja três linhas a mais porque já era esmeralda precisávamos fazer dois esmeraldas adicionais e ajudar um terceiro esmeralda consolidar ou seja tínhamos que fazer mais cinco linhas mas as três diamantes são oito tínhamos que conseguir três linhas que doze adicionais isso é são onze né onze linhas além disso ainda tínhamos que ajudar alguém a minha mãe a qualificar-se para diamante não estou dizendo que saímos para trabalhar todas essas linhas o que quero dizer é que o problema eram quatorze linhas com dez mil pontos são cento e quarenta mil pontos por seis meses são oitocentos e quarenta mil pontos incrementais no nosso negócio de superfície porque não contam os diamantes descendentes mas quando o problema é grande a mente te dá recursos que você nem imagina que tem você está sofrendo por dez mil pontos mas percebemos algo precisávamos levantar nosso limiar de liderança tínhamos que criar turbos comerciais e turbos de patrocínio para conseguir gerar entradas massivas de pessoas no negócio não bastava patrocinar dois ou três tínhamos que criar sistemas de patrocínios massivos sistemas de movimento de volume massivo para sustentar um crescimento desse nível e quando surgem desafios complicados mas você já passou pelo processo aparecem ideias brilhantes e Cláudia teve ideias brilhantes inventamos coisas que ajudaram a levantar isso não se queixem a maturidade depende da capacidade de resolver problemas um bebê Luciana quando nascer mal tem um problema vai chorar a forma dela resolver problemas será chorar se está molhada se fez o número 2 o que for chora porque é sua forma de resolver problemas um adulto imaturo quando tem um problema chora chora porque as pessoas não foram à reunião chora porque não alcança uma meta chora porque os produtos chegaram com dois dias de atraso chora porque a equipe de apoio não cumprimentou como queria vamos chamá-los de maturos precisamos amadurecer é preciso resolver problemas aumente o seu nível de resolução de problemas segunda lição terceira lição a liderança no negócio consiste em avançar e depois voltar para buscar os que estão atrasados não se trata de chegar primeiro a liderança transcendental no negócio emway consiste em avançar e voltar para buscar os que estão atrasados tínhamos chegado diamantes executivos fundadores uma boa renda quando Cláudia fala da frustração do diamante executivo é que todos queremos avançar mais mas já vivíamos muito bem já tínhamos conseguido muitas coisas mas queríamos avançar mais mas percebemos que a melhor forma era voltar e ajudar aqueles que também tinham o sonho de se qualificar a diamante voltar e ajudar os que queriam se qualificar para esmeralda e ajudá-los a se qualificar voltamos e ajudamos a três criamos três linhas diamantes quatro linhas esmeraldas cinco linhas que doze e com isso foram obtidos 20 créditos FA a liderança transcendental é voltar e ajudar quem está atrasado Rich DeVos disse nesse negócio se trata de impulsionar as pessoas a crescerem e Rich acrescenta veja o equilíbrio entre o que você ganha e o que o seu pessoal ganha e garanta que haja algum equilíbrio porque se não tiver equilíbrio nessa balança seu negócio não está saudável ajude o seu pessoal querem ser esmeraldas esqueçam seu esmeralda foquem ajudar três a chegar a platina querem ser diamantes esqueçam do seu diamante ajudem outros três a se qualificar a platina vistam a camisa do seu pessoal trabalhem pelo sonho das pessoas que vem acompanhando vocês nesses anos não estou dizendo para construir o negócio para elas mas que montem uma equipe para trabalhar próxima lição o sucesso é a equipe ganhar o campeonato não você ganhar a bola de ouro o sucesso é a equipe ganhar o campeonato não você ganhar a bola de ouro na qualificação dos 20 créditos FA Nubia Camacho é a upline de uma linha com 10 diamantes em profundidade portanto esses créditos FA nunca nos preocuparam mas ela foi a minha primeira frontal para ela esse diamante era mais importante do que era para nós fazer 20 FA porque o diamante continuará sendo para sempre a fonte de inspiração inesgotável deste negócio podemos qualificar mais níveis aqui podemos conseguir mais coroas ou o que for e seria emocionante sim mas a fonte inesgotável de inspiração de um mercado é a quantidade de gente que se qualifica para diamante precisamos 50 ou 60 diamantes a mais aqui nesse país e não daqui a 10 anos porque essa é a fonte inesgotável de inspiração para todos então tivemos que trabalhar para apoiar Nubia na sua qualificação a diamante porque era parte do êxito da equipe não era somente ganharmos a bola de ouro era a equipe ganhar o campeonato e trabalhamos para ajudar mais gente a qualificar a diamante e mais gente qualificou a esmeralda e surgiram 7 novos diamantes e mais 15 novos esmeraldas e mais 2 diamantes executivos porque estamos trabalhando era para que a equipe ganhasse o campeonato quinto percebemos ainda jovens que é preciso deixar uma pegada no processo para que os outros possam segui-la se você avança no caminho mas não deixa suas pegadas ninguém sabe como seguir você como avançar tem que fazer um modelo de crescimento que seja massificável e duplicável se o que você faz funciona apenas porque você é talentoso você não deixa suas pegadas e ninguém pode te seguir entendemos que o método era fundamental para o negócio funcionar que usar um método permite que todos possam fazê-lo quero que no negócio emue qualifiquem não os talentosos mas os dedicados os estudiosos os de bom coração os que servem não os talentosos admiro ver os talentosos subindo ao palco é ótimo mas nem todo mundo pode reproduzir isso por isso entendemos que era fundamental trabalhar com o método Eve e Peter me ensinaram algo muito valioso quando os vi em Bogotá disseram é mais fácil mudarmos a constituição da Alemanha do que mudar o método de trabalho você precisa de um método para trabalhar precisa ser um líder que as pessoas podem seguir 6º aprenda ou melhor fique bom no que é difícil e não no fácil apresentar um plano é fácil? em certo nível sim escutar um áudio é fácil? sim e ler um livro? ir a uma reunião? isso é fácil? seja bom no difícil e não no fácil sabe o que é difícil? o difícil é começar um novo empresário ajudá-lo a ganhar dinheiro e conseguir fazer com que se sustente no processo sabe o que é difícil? o difícil é lidar com seu ego e com o ego do seu pessoal isso é difícil o difícil é aprender a trabalhar em equipe sem sair brigando e isso é difícil o difícil é trabalhar a profundidade e começar a ir até lugares que não esperava ir sair da comodidade entrar no carro dirigir uma hora e meia para chegar num lugar em que não tem ninguém e isso é difícil o concerto mais lembrado de Paganini foi o concerto que terminou com uma corda só o cara era um grande violinista tocava muito violino arrebentou a quarta corda e continuou tocando arrebentou a terceira corda e continuou tocando arrebentou a segunda corda e continuou tocando terminou o concerto com uma corda só é lembrado por isso no mundo todo diziam que tinha um pacto com o diabo Paganini por que é lembrado? porque foi bom no difícil tem um casal de diamantes novos de Barranquilha que diz meus diamantes tem muita gente no meu grupo que é muito boa no fácil eles são bons é falando no palco eles são bons dizendo coisas são bons dando assessoria são bons dando instruções mas não são bons no difícil nós aprendemos a fazer o difícil bem meu diamante nós aprendemos a construir linhas e torná-las sustentáveis aprendemos a lidar com pessoas se qualificaram esmeralda fundadora diamante e começaram três linhas esmeralda nesse ano fiscal porque se tornaram bons no difícil se você quer triunfar nesse negócio identifique o que há de difícil ao seu redor e torne-se bom nisso sétimo tem um cara chamado Benjamin Sander é um cara genial diretor da Orquestra Sinfônica de Boston o cara tem uma palestra TED ótima para vocês procurarem e ele diz quando estou à frente da orquestra estou dirigindo fico emocionado e cheio de poder amo o que faço quando termino o concerto em geral o público pede que eu volte para aplaudir novamente um dia percebi que a única pessoa que não tocava nada enquanto a orquestra se apresentava era eu apesar disso o público me aplaudia enormemente embora eu não tocasse nada e eu percebi por que porque o meu trabalho consiste em permitir que os outros brilhem aos olhos dos demais nesse dia percebi que o sucesso realmente depende de quantos olhos brilhantes estão ao seu redor chegue em casa e observe os olhos dos seus filhos se estiverem brilhando é porque você está fazendo bem a eles olhe as pessoas com quem você trabalha no negócio e se tem os olhos brilhando é porque você está fazendo bem olhe as pessoas ao seu redor se você tem um emprego tradicional olhe nos olhos delas e se estão brilhando você está se saindo bem nesse caminho percebemos que o mais poderoso no negócio da Amway além do pin que você recebe além do cheque que a companhia te paga além dos carros que você possa comprar são os olhos brilhantes das pessoas ao seu redor quanto mais olhos brilhantes houver no seu negócio mais sucesso terá na Amway não tem a ver com seu pin não tem a ver nem mesmo com os ganhos mas sim com quanta gente você afetou e conseguiu fazer com que tenha os olhos brilhantes quando nos reconheceram com os 20 FAs houve um momento mágico porque pedi aos líderes da nossa equipe que subissem no palco todos os diamantes que tinha qualificado nesses anos e quando vi os olhos deles percebi que havia olhos brilhantes percebi que esses 18 anos valeram esforço só por poder ver os olhos brilhantes deles quando vi a minha mãe Núbia Camacho no palco como nova diamante e vi os olhos dela me dei conta que valeu a pena pessoal nosso sonho nesse fim de semana todos nós palestrantes que viemos aqui é deixar vocês cheios de esperança cheios de certeza de que isso que vocês estão fazendo vai valer a pena nunca vamos dizer que é fácil mas sim vamos dizer que vale a pena e que as coisas que vale a pena fazer na vida vale a pena fazê-las mal até conseguir fazê-las bem então vocês vão se preparar para fazer isso até fazer bem e nesse fim de semana vão ser preparados por alguns dos maiores líderes desse negócio na América hispanofalantes e isso somado a todos os líderes mexicanos que estão trabalhando com vocês vai ser uma bomba maravilhosa de crescimento para o mercado que saiam daqui com os olhos brilhantes que saiam com a esperança de que este negócio vai adiante que saibam que não importa que obstáculo estejam enfrentando nós já o enfrentamos e contudo estamos crescendo estamos avançando virão mais diamantes nos próximos anos vai haver não um nem dois nem três mas sim muita gente no founder council porque assim como os diamantes são inevitáveis chegar ao founder council agora também se tornou inevitável nos vemos amanhã muito obrigado o Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha